Se você tá aprendendo português com os meus vídeos, você já viu cursos pagos que eu tenho, as opções, você quer começar tudo, quer começar assim pra chegar no nível mais avançado de português, com todos os benefícios, a minha recomendação é o VIP Premium. Quando você adquire todo o material pago que eu tenho na minha plataforma, além de você conseguir um material muito bacana, de boa qualidade, você também consegue um super desconto. E também você consegue aulas diretamente comigo, também com desconto. É claro, óbvio, que eu só recomendo essa opção do VIP Premium, do pacote completo, pras pessoas que realmente já estão comprometidas com o idioma e sabem que vai consumir o material, sabem que querem atingir o nível mais avançado de português. Tudo que eu tenho de melhor na minha plataforma tá no VIP Premium. Então se você se encaixa nesse perfil de pessoas que, ok, eu quero tudo que você tem, no menor preço possível, com a boa qualidade, e eu quero ter aulas também diretamente com você, então compre o pacote completo, ok? O VIP Premium. Eu estarei te esperando nas aulas com muita ansiedade pra te conhecer e trocar ideias aí sobre como a gente pode fazer pra melhorar seu português de forma mais rápida, beleza? Conte comigo, grande abraço e até as aulas. Valeu!